E aí, Dinho. Tudo em paz? Diga o seu nome aí. Meu nome é Thiago. Eu sou daqui de solidário. Aí eu queria que você mostre ao seu pessoal o seu tratorzinho aqui. É o tratorzinho e o cultivador novo que está aí lançando agora na loja. Tratorzinho. Aham. Já foi a ideia. Já que eu inventei esse reboquezinho aqui. Esse reboque foi tu que inventou? Ah, foi eu que inventei esse reboquezinho já. Aí ele é Paraterra, é? É, Paraterra. Aradorzinho de terra. Eu tiro essa rodazinha dele aqui assim, ó. Aí eu coloco os discos. Os discos no canto da roda dele. Aí começa o... Tu bota tudo das rodas? É, tira essa rodinha aqui. Tem uns encaixos ali no meio, ó. Aí eu boto os discos. Boto os discos nele. Aí começa a Araterra. Ele tem o canto do enxadão que eu quero plantar a palma. Ele tem o canto do enxadão aqui também. É porque eu deixei em casa a base. Aí o planta palma também? O planta palma também. Eu boto a base do enxadão no meio. Aí eu não preciso tirar as rodinhas não. Aí eu vou fazendo que nem o canto do enxadão normal. Aí vamos arreitar um dia pra nós fazer um vídeo do Aranha na Terra, né? Ontem eu fiz um vídeo lá em Asibabosa, rapaz. Aí não me esqueci. Paracionalmente de eu lhe chamar. Pra você fazer a filmagem. É o dia em universo, né? É o universo. Tá filmando a feira daqui de saudade já. Tá no Youtube. Primeira de luxo. Tô testado. Ô, bota fogo no bicho aí pra nós ver aí. Vou ligar que é pra ver aí. É. 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 O menino. Tu faz um pouquinho pra ele virar o bicho ali. Vai, ajuda. Vai, vai. Primeira mesmo, né? O cocheira que moda esse carro passar? Claro. Carregado, isso é pesado. Esse mal é o povo de saudade. Vou estar em São Paulo ver vocês. A cocheira é lá no Brasil. Galera toda admirada com o motorzinho. Aí vem de Capina esse bicho? Rapaz vem de Capina na floresta. Quem quiser comprar? É. Ontem o Mané Caetano já foi dar uma olhada já. A cotagem achou bom. Quer que eu vou lá para a semana. Aí ele disse que vai dar uma olhadinha para comprar um novo. Aí tu cobra por hectare? Como é que é? Por hora? Rapaz pelo tamanho. Porque se eu for cobrar por hora não dá certo para o dono da terra não. Ele é devagarzinho. Aí eu vejo o tamanho da terra e digo que eu corto por tanto. Por cento, por cento e vinte. Depende do jeito. Que aí eu boto trinta de gasolina e começo a cortar. Aí se eu cortar por cento e vinte. Já fica só. Por cento e vinte para o cabo movimentar, né? É. Pois é, pois tá bom. Deixa aí no canal. De universo. Valeu galera. Tchau. 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 Tchau.